Muito obrigada, Sra. Presidente. Nestes dois minutos que temos agora, há uma constatação que queremos fazer e não podemos passar ao lado dela. O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que a Lusa passou por um calvário no tempo da Troika. Não foi só a Lusa, de facto foi este país, um país que teve muitas dificuldades e não vamos aqui lembrar as razões pelas quais a Troika teve que vir a Portugal e a Troika não pode, no entendimento do PSD, ser a justificação para os problemas que a Lusa atravessa, até porque este Governo está no poder há sete anos e sete anos é tempo de começar a resolver os problemas que ele próprio criou. Sr. Presidente, gostaríamos de reforçar aqui algumas das questões que na primeira ronda lhe colocamos e que não tivemos o esclarecimento suficiente e prende-se sobretudo com esta questão dos valores da indemnização compensatória, gostaríamos de saber se a Lusa recebeu a indemnização compensatória em 2022 e em 2023, se na vossa opinião qual deveria ser o valor da indemnização compensatória adequado e justo para que a Lusa pudesse fazer frente a todos os desafios e por último consideram que a estrutura da empresa e o regime da tutela à questão submetida são ou não fatores que tornam a gestão da Lusa extremamente complexa. Obrigada.